Bom dia minha gente, nós estamos ao vivo direto de São Sebastião, imagina só, sabadão de carnaval, hoje no Muito Mais, o nosso Ban de Folia e aqui no Pir da Praia do Centro, 30 graus. No programa de hoje a gente vai ensinar você a fazer uma mariscada, um prato típico aqui do litoral caissara paulista. No programa de hoje ainda a Nicole Oliveira vai contar uma história incrível, que vai com certeza mexer com o seu coração. Na Massatungue de hoje nós vamos aprender a fazer mais um pão de queijo recheado da fazenda. E a nossa repórter Nath Oliveira foi acompanhar uma festa que parou São José dos Campos, o baile do Havaí, com o show do cantor Jorge Aragão. E eu fui conferir tudo o que aconteceu no bloco do Pimenta em Caçapava, teve tchacabum e muito mais pra vocês. Aqui no Pir eu vou bater um papo com a primeira dama de São Sebastião, Michele Augusto. Ela vai contar pra gente tudo sobre os projetos sociais da cidade. A primeira entrevista da primeira dama para um canal de televisão. Olha, foi difícil trazê-la aqui, mas ela vai falar bastante sobre os projetos que têm ajudado muitas famílias da cidade. Além disso, aqui comigo o nosso apresentador do Ban de Cidade, Otávio Baldin, vai trazer as condições, as estradas, a previsão do tempo, a programação do carnaval. E vai bater um papo com os presidentes das escolas de samba de São Sebastião. E a gente quer saber, afinal, o que eles vão trazer na avenida? Eu vou desfilar e você vai acompanhar esses desfiles e o carnaval no próximo sábado, aqui no Muito Mais ao Vivo. Então fica com a gente, porque o programa de hoje ainda tem uma experiência eletrizante com a Wind, com o Luiz Guilherme Barros, um influencer aqui da nossa região. Tem muito samba no pé, diversão, a partir de agora, aqui na telinha da Band. Muito mais com a Pelfreitas. Oferecimento, Selva Zeladoria. Um olhar atento a cada cliente. Center Vale Shopping, há 30 anos com você. Wind do Brasil, 100% elétrico para onde você for. Vade Wind, loja para todos. Há 45 anos vestindo seu bebê com carinho. Los Paleteiros, visite nossos quiosques no Vale Sul, Center Vale, Jacarei Shopping e Serra Mar Shopping. E Massatung, da nossa cozinha para todas as mesas. A gente, paparaparou! Aê, gente! É, as baterias das escolas de Samba, aqui de São Sebastião. Eu falei para vocês que era uma mariscara, mas na verdade é mexilhões. Eu quero comer mariscara também, Mariângela, mas não vai ser hoje. Sim, a gente já faz bom dia. Tudo bem, Abel? Bem, e você? Bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda nesse visual lindo de São Sebastião. Eu fiquei sabendo que aqui em São Sebastião tem uma das maiores fazendas de produção de mexilhões. E é você que toma conta lá, Mariângela? Meu esposo, a gente, em comum, né? Ele faz a parte do cultivo, da criação e a partir desse momento dele eu tomei muito mais gosto pelo mexilhão. Então eu me aperfeiçoei em vários pratos à base de mexilhões. Gente, ela é enfermeira, cozinheira e cura dos mexilhões. E tem um detalhe disso tudo. Com certeza você deve cuidar muito bem dessa criação, por ter essa ligação com a área da saúde, né? Sim, exatamente. A gente tem um cuidado na manipulação, né? No cuidado dele enquanto produto fresco, porque é um produto fresco. Então a gente tem todo esse cuidado com o paciente e o cuidado com o mexilhão também. Legal. Gente, a gente está aqui no pier da Praia do Centro e ela vai ensinar a gente a fazer um prato com mexilhões, que é um macarrão, é isso? Isso, é um macarrão japonês, né? O bifum. Vou mostrar aqui na câmera do Fernandão. Como é muito calor agora, carnaval, eu acho que o fulhão tem aquela vontade de comer muito mais rápido. Então é um macarrão, uma salada do macarrão bifum, ele vai com o vinagrete e o mexilhão fresco. Perfeito. Então você que está aí em casa e quer aprender essa receita, papel e caneta na mão, vamos aprender os ingredientes da receita de hoje. Macarrão bifum com mexilhões. Ingredientes. Cebola. Pimentão amarelo. Tomate. Pimentão vermelho. Pimentão verde. Vinagrete. Macarrão bifum. Mexilhões. Cheiro verde. Alho. E sal a gosto. Mariângela, eu quero saber o seguinte. É fácil de encontrar os metinões. Quem está lá no Vale do Paraíba, na Serra da Madiqueira, é fácil encontrar aqui em São Sebastião? Sim, sim. É fácil encontrar e ele tem assim, o frescor de ser um produto daqui da região. O tamanho dele é um tamanho excelente. Eu posso pegar um? Pode, claro. Esse é o vivo, tá? Isso, esse é o vivo. Ah, aquele está vivo ainda. Vivo, vivo. Tá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar ele para ferver com só um dedinho de água. Ok. Vamos colocando já a água. Vamos lá. E aí, quando colocou a água, ele vai abrir? Só um dedo de água, tá, Bel? Por quê? Porque ele vai dar só aquela fervura rápida e abriu. Abriu todas as cascas, ele já vai estar pronto para a gente já utilizar. Perfeito. Tá bom? Então, a gente vai começar cozinhando. Enquanto isso, eu vou chamar qual o VT, diretor? Então, a gente vai acompanhar no programa de hoje um passeio que eu fiz aqui em São Sebastião com a nossa secretária de turismo, Atotu Baldo. Assim que nós encerramos o programa aqui na semana passada, nós fomos conhecer o centro histórico de São Sebastião. E a gente fez um passeio muito divertido porque São Sebastião está num circuito de cidades históricas do mundo, do Brasil. E eles criaram um projeto com QR Code que ela comentou aqui na semana passada. Se você perdeu o programa, você corre lá no YouTube e também no Facebook, você vai conseguir assistir. Então, vamos acompanhar o Rota Muito Mais de hoje, juntinho com a Veibras, e vocês vão ver que a gente fez esse passeio de uma forma diferente. Olha só. São Sebastião participa da Jornada do Patrimônio Otocatutu. Baldo, a secretária de turismo. Tutu, como é que São Sebastião entrou nessa jornada? Então, Abel, foi muito legal porque nós tivemos uma reunião com o secretário do Estado de Cultura e nessa reunião apresentamos a nossa cidade, que ele já conhecia com muito carinho, relembramos. Ele convidou a gente para participar de uma reunião sobre a Jornada do Patrimônio, que era um evento que tem, é um evento que existe na Europa. Isso é comum lá. E aí ele falou que queria trazer para São Paulo, existia já em São Paulo, mas ele queria estender a todo o Estado. Muito legal. E aí a Tutu me contou que foi desenvolvido um sistema que também, além de preservar o patrimônio histórico e permitir que o turista conheça todo esse patrimônio, isso ficou bem high-tech. Graças à tecnologia, né, Tutu? Graças à tecnologia e graças a uma querida nossa que nós temos aqui na cidade, que é a Isabela Galvez. Ela deu essa ideia para a gente, ajudou a desenvolver e foi a única cidade que atrapalhou com uma plataforma digital com os QR Codes. Nós fomos os únicos a fazer isso e foi um super sucesso. Então, a gente entrou com o QR Code em todos os patrimônios históricos tombados e a gente entrou com esse QR Code, a pessoa vai, coloca a plataforma digital e escuta toda a história daquele patrimônio. Ou seja, se você não tiver um guia ali, facinho, para te ajudar, você pode usar a tecnologia a seu favor. Agora a gente vai conhecer um dos patrimônios, que inclusive é onde é a Secretaria, é isso? Sim, é a Secretaria de Turismo. Então, a gente vai lá agora conhecer um pouquinho desse prédio e também outros monumentos históricos que fazem parte dessa jornada. Bora lá! Bom, gente, eu vou me despedir da tutu aqui. Gostou do passeio? Adorei. E agora a gente vai conhecer o Juscelê. Vem pra cá, Juscelê. E a gente vai fazer o tour. Juscelê, me fala um pouquinho aqui desse prédio onde a gente está, que é a Secretaria de Turismo hoje. Esse prédio foi construído, na verdade, uma junção de duas casas no século XIX, para abrigar o primeiro grupo escolar do município. Então, hoje funciona a Secretaria de Turismo, Fundação Cultural, com exposições, com oficinas de arte. Então, é um espaço aberto ao público. Legal. Qual vai ser o próximo lugar que a gente vai conhecer? Agora nós vamos conhecer a Casa Esperança. Então, bora lá! Nem foi tão longe assim. Do lado da Secretaria de Turismo está a Casa Esperança. Aqui nesse prédio, o que era antes? Bem, esse prédio, ele foi construído para ser armazém, né? Mas o importante desse prédio é a característica dele. É um prédio tombado pelo patrimônio federal, um prédio que as pedras foram trazidas de navios para cá, para dar lastro, né? Quando os navios vêm da Europa para cá, vinham da Europa para cá. E a arquitetura é toda majestosa. Você vê a ferragem, uma coisa que não tinha fundição aqui. Então, é um prédio do final do século XVIII, um momento que a economia do município estava em alta, podemos dizer assim. Qual é o próximo? Agora, Igreja Matriz. Então, bora para a igreja! A gente chegou aqui na Igreja da Matriz, que, aliás, essa igreja é onde foi encontrada durante uma reforma várias imagens. É isso mesmo, Juscelino? É isso mesmo. A reforma, o restauro, na verdade, que foi feita em 2001, foi encontrado dentro das suas paredes, ou seja, emparedadas, algumas imagens, como Santa Luzia, por exemplo. E essas imagens, elas estão lá no Museu de Arte Sacra, expostas. E agora a gente vai para lá. Vamos lá, com certeza. Então, vamos conhecer um pouquinho do museu. Bora lá. Chegamos aqui. Essa casa é o quê, exatamente, no passado e hoje? Aqui foi criada a Capela de São Gonçalo no final do século XVIII. Então, era um lugar de reza, paralelo, no mesmo alinhamento da Igreja Matriz, na mesma onde funciona o Museu de Arte Sacra. Inclusive, as imagens paridadas lá da igreja vieram para cá e estão expostas aqui. Então, vocês vão acompanhar um pouquinho das imagens agora, enquanto a gente se prepara para o próximo destino, que é... Casa de Câmara e Cadeia. Bora lá. Juscelino, por que você parou aqui? Porque antes da gente ir para a Casa de Câmara e Cadeia, explicar um pouquinho desse prédio aqui, da Casa das Janelas. São 13 janelas. E aqui foi uma junção de duas casas do século XVIII, que, inclusive, a porta, ela ficava de costa para o mar. Mas é uma porta falsa, para que as pessoas não acharem que poderiam ouvir a conversa lá do proprietário, do rico, mas, no fundo, eles estavam ouvindo nada, porque tinha um armário embutido e a porta era totalmente falsa. Bom, e aqui do lado já é o nosso destino final, né? Para quem está acompanhando a gente, já é o nosso destino final, que é a Casa de Câmara e Cadeia. É isso mesmo. Fica aqui pertinho, do lado. A Casa de Câmara e Cadeia, ela já é, ela, na verdade, foi o momento da emancipação política e administrativa do município, de 1636, nós precisávamos disso, né? Funciona a Câmara em cima e a cadeia embaixo. É típica colonial mesmo do poder. E hoje, abriga a base da Polícia Militar. Para você que quer conhecer mais sobre o turismo histórico de São Sebastião, acesse o Facebook do nosso programa e também o Facebook da Secretaria de Turismo, que lá tem mais informações. A gente termina o Rota Muito Mais assim. Se você quer fazer esse passeio e não tem o acompanhamento de um guia como eu tive, você pode conhecer todos os monumentos históricos aqui de São Sebastião. São 11 no total, a gente só mostrou os principais. Basta baixar o aplicativo que a gente está mostrando aqui no vídeo e se divertir conhecendo os patrimônios históricos dessa cidade incrível. Tchau! É isso aí, então venha conhecer São Sebastião. Falando em conhecer São Sebastião, bom dia, Otávio Baldin. Tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos falar de estradas agora. Pois é, vamos falar de estradas. O movimento está intenso neste sábado, fim de semana de carnaval, nas principais rodovias que cortam a região. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o movimento é intenso nas rodovias estaduais. Rodovia dos Tamoios e também na Oswaldo Cruz, motorista encontra lentidão. Já na Dutra, a previsão de 437 mil veículos devem passar aí neste fim de semana de carnaval. Tem ponto de lentidão em Taubaté, do 113 ao 123. Tem ponto de lentidão também em São José dos Campos, do 137 ao 138. Ontem à noite, a Polícia Rodoviária Estadual fez uma blitz na SB 52, em Cruzeiro. Cinco pessoas, cinco motoristas foram autuados dirigindo sob efeito de álcool. Então, a gente fala aí para as pessoas que é importante, direção e bebida alcoólica não combinam. Então, para as pessoas ficarem espertas aí nesse momento, a Polícia Rodoviária Estadual está intensificando a fiscalização. A multa é pesada, hein? Quase 3 mil reais esses motoristas tiveram a carteira de habilitação apreendidas. A gente está acompanhando. O movimento é intenso nas estradas, todo mundo querendo curtir o carnaval, principalmente aqui rumo ao litoral norte. A gente volta mais, daqui a pouquinho, com mais informações. Ó, gente, a gente vai acompanhar agora o Bloco do Pimenta. Daqui a pouquinho, Otávio Baldin traz mais informações para a gente. A gente esteve lá em Caçapava se divertindo. Acompanhe aí. Muito mais da semana em Caçapava. Hoje, o Bloco do Pimenta agitando 12 mil pessoas. É isso mesmo. Los Paleteiros e Selva da Zeladoria apresentando para vocês esse grande evento. É limbebedor, só quer agachar lentamente, só quer agachar lentamente. Primeiro grupo mais esperado do Bloco do Pimenta a se apresentar no palco, Tchacabum. Aliás, que energia é essa, cara? E o tempo passa, né? A energia aumenta. Eu vi que vocês fizeram a todas as antigas e também trouxeram as músicas atuais com essa energia. Você foi no... invadiu o camarote para cantar. Ó, isso é muito bom. A música lentamente que está tocando agora. Já está com 2 milhões no YouTube. O pessoal aí que está em casa e que não viu ainda, baixa o YouTube lá. Vai lá no YouTube, bota lentamente Tchacabum, que é a música nova. Já tem 2 milhões de visualizações. Estamos aí. Uau! Uma energia máxima. Só quer agachar lentamente, só quer agachar lentamente. Carnaval fora de época em Caçapava com Caçapavês. Alex, que show, que evento. Obrigado. É uma festa que Caçapava merecia há muito tempo. E eu fico muito feliz em poder fazer parte disso. E ter parceiros fantásticos. E realmente são eles que realizam isso. A gente só ajuda, incentiva, empurra. Mas quem faz as festas são as pessoas que estão ao nosso redor. E estou muito feliz com isso. Bom, a sua marca, Lous Paleteiros, está nos principais eventos da região. Vocês estão no Estância. Vocês estiveram no Vale Music Fest. Foi um grande evento. E agora, aqui com 12 mil pessoas, tem que gelar uma galera, né? Sem dúvida, né? Primeiro que paleta é saúde. É fruta. E quem bebe precisa dar uma frutinha, né? Para dar uma equilibrada. Além de que Lous Paleteiros é fantástico, é saboroso. É um produto hoje que realmente está marcando a vida do pessoal do Vale do Paraíba. Quer mais sabor na sua vida? Lous Paleteiros. Chegou a hora de entrevistar o cara, que é a sensação do momento. Você imaginou que você ia conseguir estar no meio de tantos artistas como o DJ? Ah, eu... Na verdade, a gente planeja, né? Se vai dar certo, a gente entrega na mão de Deus. Mas assim, eu já vivo nisso há muito tempo, né? Estou há 20 anos no mercado da música. Compondo, escrevendo. Até o meio que eu já frequento há muitos anos. Já toco há bastante tempo também. Não tinha essa popularidade que eu tenho hoje. Mas na minha cidade, que é o Rio de Janeiro, eu já tenho uma popularidade há bastante tempo. E agora, de dois anos para cá, que o Brasil está conhecendo, né? Se joga a mão aê, se joga a mão aê. É passar o fone e o batidão, que ela gostar de descer. Se joga a mão aê, se vai, levante a mão. O bloco do pimenta foi sensacional. E agora eu tenho um recadinho para você. Você está aqui na praia, no campo, na cidade, não importa o lugar. Você precisa conhecer as paletas mais saborosas do Brasil. Todos os dias tem uma promoção incrível de Los Paleteiros nos principais shoppings da região. Lá no Center Vale Shopping, Vale Sul Shopping, Jacareí Shopping e aqui no litoral, no Serra Mar Shopping. De segunda a sexta, tem promoção, viu gente? Tem maracujá, vanila, uva, morango, limão. Eu já garanti a minha, então não perca tempo e vá saborear as paletas mais deliciosas do Brasil. Tem sempre um quiosque Los Paleteiros pertinho de você. Quer saber mais? Siga agora nossas redes sociais e acesse o nosso site lospaleteiros.com.br. Eu já garanti a minha mesmo, ó, eu vou dar essa aqui para a Michele. Nossa primeira dama, seja bem-vinda. Obrigado pela sua presença. Você vai tomar um sorvetinho agora? Vou. E na volta eu vou bater um papo com ela. Primeira entrevista da primeira dama num programa de televisão. Então não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta com um muito mais ao vivo, direto do PIR da Avenida da Praia, aqui em São Sebastião, com a nossa primeira dama, Michele Veneziane. Seja muito bem-vinda, Michele. Eu posso chamar de Michele Veneziane, Michele Veneziane Augusto. Como que você gosta que as pessoas te chamem, Michele? Eu não vou mais ser encrenca agora. É Michele Veneziane da Silva Augusto. Adoro. Gente, a Michele está aqui já como primeira dama, mas a minha grande dúvida, eu conheço a Michele há pelo menos 15 anos. E a minha dúvida é, você é formada em administração, fez MBA, fez curso técnico, sempre atuou na área administrativa, executiva, e aí você recebeu um desafio de assumir um fundo social de solidariedade. Eu imaginei que você fosse, sei lá, assumir uma secretaria de administração, alguma coisa do gênero. Como é que foi isso, Michele? É, eu acho que eu também. Eu acho que estava no sangue, né? Eu vim para São Sebastião para contribuir, nunca tinha me envolvido na vida pública e sempre estive nos bastidores e aí eu acabei me identificando, tenho feito aí um trabalho de plantar a semente da solidariedade em cada secretaria. Não foi um desafio, não. Eu confesso para você que eu acho que eu estou me descobrindo. Eu tenho exemplo em casa, né? Minha mãe, o meu pai, os meus avós já eram envolvidos na área pública, mas estou gostando. Aliás, sinto muita falta do seu avô, do Zé Carlos, faz muita falta. Aliás, a família Venezena, um beijo, um abraço para todo mundo lá em São José dos Campos, estão sempre ligadinhos na gente. Michele, eu acho que o primeiro projeto que eu quero falar é sobre esse projeto com os idosos, que para mim foi uma grande surpresa. Normalmente, a primeira dama vai fazer trabalho mais com costureira, mais trabalhos de arrecadação de alimentos e você foi trabalhar direto com a terceira idade. Isso veio um pouquinho do seu pai, do Antônio Carlos? Ah, foi. E eu tive que dar continuação no jore, né? O meu pai fez questão aí de ter oito anos sediados por Caraguá. E aí eu trouxe, então, para São Sebastião. Foi um desafio, tendo em vista as nossas estruturas. Mas a gente fez um evento com a cultura, com a alegria, com o coração. E foi considerado um dos melhores jores. Houve uma superação aí de gestão, hein, pai? E pelo segundo ano consecutivo, São Sebastião recebe o jore, mas a Michele vai dar detalhes daqui a pouquinho, porque o jore vai acontecer no dia 28, já de fevereiro. Já é agora, né, Michele? Já, já é agora. Já estamos nos preparativos. E eu mantenho também o projeto Mais Vida, que na verdade eles são idosos e atletas, né? E toda segunda-feira, no Tebar Paraioclube. Ela vai dar mais detalhes daqui a pouquinho. Agora, a gente vai acompanhar a experiência eletrizante com a Wind, porque nós convidamos o Instagramer Luiz Guilherme Barros para passear, se divertir e mostrar a rotina dele. Acompanha aí. Bom dia, gente. Meu nome é Luiz Guilherme Barros, eu estou do Instagram, arroba Luiz G. Barros. Eu estou aqui hoje para participar do quadro Experiência Eletrizante, no programa Muito Mais, e eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha rotina. Vamos lá? Eu já estou aqui no Rilema agora, chegando para reunião com a minha setora, com a minha setoria de imprensa. Estou super empolgado, a gente vai discutir os novos projetos de 2018. Chegando aqui, ó, bora lá. Agora, enquanto eu faço o meu treino, eu vou deixar o meu e-board lá no vestiário carregando um pouquinho. Chegou ao fim das minhas atividades aqui agora, saindo da academia com a Experiência Eletrizante da Windy, a convite do Muito Mais, adorei a experiência e eu já quero um e-board desse para o resto da minha vida. É, minha gente, todo mundo se divertindo com a Experiência Eletrizante com a Windy. Sábado que vem, depois do programa, vocês vão poder acompanhar uma Experiência Eletrizante aqui no Pier da Avenida da Praia. Então, você que está assistindo o programa, vem para cá no próximo sábado, você vai se divertir de um time comigo. E, ó, bom dia Brasil! Você que está em casa, a partir de agora a gente está online no Facebook também. A gente teve um probleminha técnico aí de transmissão. Então, participe, se você quiser mandar a sua pergunta aqui para a Michelle, manda que ela vai responder, viu, gente? Então, ó, está na hora de você deixar a sua vida eletrizante. Você que já cansou de ficar esperando ônibus, corra e garanta o seu veículo elétrico. Com as bikes elétricas Windy, você vai para vários lugares com muita agilidade e praticidade. Essa aqui é a minha, gente. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Lá tem bicicletas a partir de 3.990. É isso mesmo, 3.990. Você pode pedalar ou acelerar. Você escolhe a liberdade de uma bicicleta junto com a economia e autonomia de um veículo elétrico. É só a Windy do Brasil. E tem mais, minha gente. Escolha hoje mesmo a sua Windy e saia na frente. Vá de Windy do Brasil. Agora eu vou aqui no nosso cabeludo, minha gente, porque a nossa repórter, Nath Oliveira, foi acompanhar o baile do Havaí lá no Clube de Campos Santa Rita. E ela vai trazer tudo para a gente o que aconteceu. Porque eu estava aqui e ela estava lá. Olha só. Oi, gente. Eu sou a Nath Oliveira e eu sou a repórter especial do Muito Mais dessa semana. E eu vim conferir tudo o que vai acontecer aqui no Baile do Havaí, no Clube de Campos Santa Rita, em São José dos Campos. Junto com a gente nessa Selva Zeladoria e Bar do Coronel, para mostrar que tem muita gente bonita, diversão e, claro, comida boa. A preparação desse evento começou em novembro. é um trabalho incansável, juntamente com o Baile do Coronel, para a gente fazer o melhor para o sócio e para o clube do Coronel. Olha com quem eu estou aqui, gente! João Paulo Córdoba do Coronel, né, João? Vamos com tudo, o melhor peça do Havaí que essa cidade já viu. E agora me fala qual é o segredo para vocês reunirem tanta gente linda, né? O segredo é querer levar sempre o melhor para o nosso cliente, para o nosso convidado. Realmente, hoje, para a gente, é um dia maravilhoso, é um dia muito gostoso que nós estamos tendo, porque é a reinauguração do nosso salão, esse espaço novo, maravilhoso, para a sociedade de São José. E nada mais, nada menos, com a parceria maravilhosa com o Coronel, que é uma parceria perfeita, a gente já vem fazendo há bastante tempo, e o show do Jorge Aragão, que é uma pessoa maravilhosa. Você está aí, você está vendo o público que está aí hoje, um público bonito, um público maravilhoso. Nós estamos muito felizes, a diretoria da associação está muito feliz. Sambista, cantor e compositor, eu estou aqui com ele, gente. Jorge Aragão, que prazer, que honra. O que é levar alegria para esse público? Qual a energia que você sente quando você está no palco, hein, Jorge? Bom, é indescritível. Já começa por mim, porque qualquer coisa que eu tenha, qualquer coisa que eu não estiver me sentindo bem, de repente tem uns dias que a gente não está bem, já acorda com, sei lá, de que jeito, mas é no palco que tudo se acerta, tudo se conserta, é no palco que a energia se renova. Eu estou falando isso com toda a sinceridade do mundo, entendeu? Inúmeras vezes já imaginei que eu tinha certeza que eu não ia cantar de jeito nenhum e tal, e quando chegava no palco começava, não é essa voz toda, mas dá para dar o recado. Por isso eu que fico feliz primeiro. Então tá jóia. Jorge, vamos mandar um beijão para o Abel, que está lá na praia, direto de São Sebastião. Abel, beijo para você, viu? Beijo de beijo para aqui, Abel. É isso aí, é com você, Abel. É, um beijão para o Jorge Aragão, nosso querido amigo, e também para a Nath. Arrasou, hein, Nath? Sucesso para você. Depois eu vou contar umas novidades da Nath aqui no programa. Olha, você é empreendedor ou empresário, chegou a hora de ser parceiro de quem criou o mercado de paletas aqui no Brasil. Produtos inovadores e que vão conquistar o seu público. Ser um revendedor significa ter um freezer como esse aqui, de Los Paleteiros. Com esse, no seu comércio o negócio vai bombar. Pode ser uma loja de conveniência, um café, uma lanchonete, uma loja de roupas, um hotel, até um pet shop, hein, gente? Tem uma infinidade de estabelecimentos que já tem essa geladeira. E você pode ter as paletas mais saborosas do Brasil. Crie um novo relacionamento com o seu cliente e encante cada vez mais ele. Pode, com certeza, deixar você mais perto dele. Quem frequenta o seu comércio leva alegria com as paletas, os nossos produtos, que são deliciosamente originais. Que agora podem ganhar um novo endereço. Sabe qual? O seu. Acesse agora lospaleteiros.com.br ou ligue 12-3224-1247. Ligue agora. Mariângela, como é que tá aí na cozinha? Abel, a gente pegou aquele mexilhão fresco, já colocamos no fogo, ele abriu. Você vai perceber que agora ele é fácil de retirar o biço, né? Aham. Aí ele abriu. Vamos mostrar aqui pro Fernandão. Legal. Aqui, olha a carne dele. A gente toma o cuidado de tirar o biço dele, a carne do mexilhão e a gente vai reservar. Se comer o bisco faz mal? Não, não faz mal, mas acho que não é agradável, viu? Nunca acredito que não, Abel. Aham. Essa receita, eu não uso sal. A gente deixa o sal a gosto pra quem gosta mais de consumir o sal. Mas ele já é uma água salgada que vai preparar toda a refeição. Eu não preciso usar sal nessa... Vamos já começar a preparar o restante da refeição? Vamos, vamos já começar. Porque no próximo bloco eu quero comer com a Michelle, hein, gente? Então a gente vai encerrar o bloco agora. Isso, eu hidratei, tá? O macarrão, é o macarrão bifum e depois ele já tá hidratado. Ele tava assim, veio pra cá, o Fernandão tá mostrando. E depois ele vai ficar aqui, ó, Fernandão, vem aqui em mim, nessa consistência pra gente comer. É bom servir geladinho? Geladinho. É o que a gente vai servir então. Vamos encerrar o bloco com as baterias das escolas de samba. Vamos lá, gente. A gente volta já aqui na telinha da Band. É, minha gente, estamos de volta com o Muito Mais, direto do PIR, aqui de São Sebastião. Michelle, dia 28 começa o Jore. É uma ação super legal com os idosos. O que vai ter nessa segunda edição do Jore aqui em Caraguá que dá pra você adiantar pra gente? São Sebastião. São Sebastião. Desculpa. Vai ter muita atração cultural, nós vamos ter dois bailes, vamos ter apresentações e muita surpresa pros nossos idosos. Recepção nas escolas e muita surpresa. Eu não vou contar tudo não, vão ter que vir aqui conferir. Legal. Nós vamos vir aqui fazer reportagem então, pra mostrar um pouquinho do Jore. Tá combinado, é o nosso convidado, com certeza. Adoro. Agora eu quero saber o seguinte, o Fundo Social de Solidariedade fechou já sete parcerias que começam a atuar a partir de março. Queria que você falasse primeiro da padaria escola, que eu acho sensacional. A padaria a gente otimizou, né? Eu tenho a Elis Regina, que é uma grande parceira, funcionária pública, e tem funcionado de forma itinerante. Agora nós vamos montar duas padarias artesanais, uma na Costa Sul, outra na Costa Norte, e que vão ser lançadas agora em março. Mais duas notas comunitárias e ainda o curso de construção civil, também são dois cursos de construção civil. Esse curso de construção civil, as mulheres vão poder participar também ou vai ser só pros homens? Claro, eu sou uma feminista, você não sabe. Eu ajudo a mulherada e o empoderamento feminino. Acho que isso é muito importante, né, Michelle? E esses cursos todos começam a partir agora de março? De março. Vamos estar começando aí logo depois do Jore, das inaugurações e a todo vapor. A gente acredita, né, que na qualificação da sociedade, a gente precisa de uma sociedade para ter uma transformação na cidade. Sem dúvida. Queria saber o seguinte, o Fundo Social vai preparar algum projeto, ou já tem algum projeto para as gestantes? A gente tem a parceria com o Ciama, que é um projeto que já acontece no município, e a gente tem incentivado o Fundo Social, tudo o que a gente faz é através do Ciama. Aliás, quero agradecer a Poliana, que faz um excelente trabalho. E eu tenho a Patrícia, que foi aí do Ciama há muito tempo, que está no Fundo Social comigo. Junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Legal, então, daqui a pouquinho a Michelle vai falar um pouco mais desses projetos. Falando em gestante, Nicole Oliveira traz mais uma história para a gente, no A Vida é Para Todos de hoje. Olha só. Eu sou a Nicole Oliveira, e hoje a gente vai conversar com a Marcela Serqueira. A Marcela teve uma garrafa que foi muito desejada, e ela teve uma pré-eclâmpsia, que evoluiu para a Síndrome de Help, que é uma síndrome que poucas pessoas conhecem, e isso resultou num parto super prematuro. Teve a Dudinha, que com poucas semanas de vida, ela faleceu. Então, conta um pouquinho para a gente sobre a síndrome, e sobre como é que você descobriu. Então, eu tive uma gravidez normal, até 25 semanas, e aí numa ultrassom a gente viu que tinha uma alteração, que possivelmente eu teria uma pressão alta. Aí já acendeu um alerta ali, a gente começou a fazer um acompanhamento mais próximo e tal. E aí, com 26 semanas, eu fiquei no hospital por 3 dias, e aí a gente viu que eu estava com pré-eclâmpsia. A gente conseguiu levar a gravidez uma boa, né? Até as 28 para 29 semanas, quando eu senti uma dor muito forte de estômago. E aí dizem que já é um... É como se fosse um sinal que está ficando bem ruim. E aí a minha médica viu que eu estava com síndrome de help, e aí a gente teve que fazer uma cesárea de emergência por 29 semanas. Então, a Duda nasceu... Ela nasceu 2 meses e meio, antes da data prevista, né? Nasceu pesando 9,5 gramas, bem pequenininha para a idade dela. Resistiu firme e forte, fez vários exames, e ela viveu por 22 dias na UTI e NEL. Como é que foi para você essa maratona de UTI? Eu também vivi isso com geminhos, mas foi por pouco tempo, mas já era, já foi, assim, e para você? É bem pesado. Na verdade, a gente tem dois sustos, né? Quando você vê que um bebê nasceu antes do tempo, você imagina aquele bebê Johnson, né? E aí, de repente, você vai ser uma bebê pequena, sabe? Toda enrugadinha. Aí você tem aquele baque, e aí depois você vê que você tem que ficar indo para a UTI direto. Eu costumo falar que lá é um lugar de amor e dor, porque você vive altas e baixas, né? Você está do lado da sua filha, que é a única chance que você tem, e ao mesmo tempo tem todo aquele barco, aqueles sinais, né? Os apitos, que é o tempo inteiro. Então, essa rotina de estar sempre indo para lá e volta para casa, vai para lá e pega o boletim médico, é muito pesado. Mas acho que a gente se dá ao máximo, porque é a nossa esperança, né? De sair dali, de tirar a nossa filha daquele lugar, né? E como é que você está lidando hoje em dia, que você está ajudando várias mães de anjos? Foi muito, foi um presente, na verdade, isso para mim. Porque desde que eu contei a minha história, eu demorei um pouco, porque eu parei com o canal, né, durante o tempo, até para poder me resguardar mesmo, parar. E aí, depois que eu contei a minha história, eu comecei a receber um monte de mensagens de várias mães de anjos, falando, nossa, mas eu também perdi o filho, nossa, e eu... Aí eu falei, caramba, ninguém fala por essas mães, então eu vou dar voz para essas mães. E aí foi que nasceu o projeto, Mães de Anjos, aí eu comecei a receber várias mensagens, e hoje, assim, eu digo, é um presente mesmo para mim. Se você se identificou com a história e quiser comandar a sua, as nossas redes sociais estão aqui embaixo, e agora a gente vai para a dica do dia. Hoje a dica é para você, mamãe, que tem a vida corrida e não quer parar de amamentar seu filho. É a bomba de tirar leite da Mã, a bomba, ela vira mamadeira, ela é autoesteralizável, além dela ter um giro de 360 graus, então ela é super confortável para usar. Além da linha de mamadeiras da Mã, que também é autoesteralizável para compor tudo. E ainda tem os copinhos para você guardar o leite, e ele pode ir na geladeira e no congelador, então é super prático para a gente. E para finalizar a dica de hoje, a cada R$ 100,00 em compras aqui na Loja Para Todos, você concorre a um mega carrinho com bebê conforto italiano no valor de R$ 2.000,00. Então vem para cá que eu vou estar te esperando, e é com você, Abel. É, mais uma história incrível. Hoje começou uma super promoção lá no Instagram da Loja Para Todos e da nossa Nicole Oliveira. Você quer ganhar um choval completo, acessa lá o Instagram dela, tá certo? Da Nicole Oliveira do Iagora Gêmeos. A Mariângela está andando aqui na receita, ela colocou óleo de girassol, alho, cebola roxa, o pimentão verde, o pimentão vermelho e agora o pimentão amarelo. Tem uma dica muito legal que não vai sal nessa receita, né, Mariângela? Isso, não vai sal, Abel. Como eu te falei, a água que a gente tira do mexilhão, ela já é uma água salgada por conta do fruto do mar. Então a gente usa somente a água para hidratar, então o macarrão já está salgado e aqui a gente não vai colocar o sal. Ele vai associar o sabor de um com o outro, então ele vai... Legal. Usando a natureza para o sal aí que vai alimentar a gente. Está ficando lindo. Por conta de carnaval também. Está bem a cara do carnaval. Falando em carnaval, o Otávio Baldin já está ali do outro lado do nosso set com o Willer, o presidente da AQUI Fogo, né? É isso aí. O cenário é incrível. Uma receita maravilhosa e carnaval melhor impossível, né? A gente vai falar com o presidente da escola de samba, AQUI Fogo, o Willer. São 40 anos de história, 700 integrantes na avenida e neste ano, amanhã, o desfile aqui em São Sebastião. Vocês vão misturar aí bíblia, carnaval. Como é que vai ser essa história de Moisés contada na avenida? Bom dia, Willer. Bom dia, Otávio. É, então, a gente pegou esse gancho, vamos fazer uma alusão à história de Moisés, que prelinou durante 40 anos no deserto, com a história da nossa escola. Então, a história de luta, de garra e no final, de conquista. Então, essa é a nossa ideia de levar para a avenida, essa história de garra e vitória de Moisés, fazendo uma alusão aos 40 anos da escola, que completou no último dia 2 de fevereiro. Legal, nove títulos já conquistados e estão em busca aí do décimo título do carnaval aqui de São Sebastião. É isso aí, Baldinho. Daqui a pouquinho o Baldinho vai trazer mais um presente da escola de samba. A gente quer saber o que as escolas vão trazer para a avenida da praia aqui em São Sebastião. Agora, vamos descobrir mais sabores aqui no Muito Mais. Olha só. Eu sou Alexander Lopes, chefe do Hotel Golf Club de Esquenso, em Guaratinguetá. E a minha história de fazenda, parte da família do meu pai é de Baipendi e a gente sempre ia para lá, quando era criança. E a primeira lembrança que eu tenho é quando eu tenho 10, 12 anos, mais ou menos, que a gente passou um dia lá, chegamos à tarde, tinha bolo, café com leite. No outro dia de manhã, minha irmã chegou toda feliz, contando a história de onde vinha o leite. E o café com leite, o leite fresquinho. Então, isso para mim foi uma lembrança maravilhosa e sempre quando eu lembro fazenda, eu lembro dessa data, desse dia. E hoje eu vou preparar um pão de queijo que remete à minha infância. Então a gente vai fazer o nosso pão de queijo da Massatung, da fazenda, recheado de bacon, que remete à minha infância. E esse bacon é apimentado, que a gente fez três tipos de pimenta, pimenta do reino, pimenta calabresa, açúcar mascavo, no forno por 10 minutos. E depois a gente volta para a panela com creme de queijo, com creme de leite e um queijo Minas padrão, que é um queijo um pouco diferente do Minas tradicional, é um queijo Minas mais maturado e ele vai trazer mais, agregar mais sabor ainda nesse pão de queijo maravilhoso. A gente entra com creme de queijo. Então gente, esse é o nosso pão de queijo pronto. Eu acabei esquecendo de falar, esse pão de queijo, principalmente o da fazenda, remete a muito à minha avó. Esse recheio com bacon, mais a parte da culinária do meu pai. Então, essa é uma receita muito de família. Semana que vem tem mais um chefe aqui, a Thaís Okamoto. E eu vou te falar que tem camarão no próximo pão de queijo recheado aqui do Descobrindo Sabores. Você já conhece os deliciosos pães de queijo da fazenda da Massatung? Não? Então você precisa experimentar. É, imagina aquela receita de pão de queijo da vovó, feito na cozinha da fazenda com ingredientes fresquinhos, selecionados de alta qualidade. Imaginou? Então, esse é o pão de queijo da fazenda, macio, super gostoso. Os pães de queijo da fazenda estão disponíveis nas versões 10, 20 e 50 gramas, como a gente tá mostrando aí pra vocês. A Massatung traz também os mini salgados pré-fritos, tem quibes, coxinhas, bolinhas de carne e queijo. E sabe o que é melhor? Já vem frito. Basta levar ao forno. É prático e rápido, sem sujeira e muito saboroso. Pra quem tem a vida corrida assim igual a mim, hein? Você encontra essas delícias no tendo atacado mais próximo de você. Se no seu negócio ainda não tem os produtos da Massatung, não perca tempo. Acesse agora massatung.com.br ou no Facebook Massatung Congelados. Massatung da nossa cozinha pra todas as mesas. Michelle, eu quero saber o seguinte, você colocou aqui nessa mesa essa nossa camiseta do peixinho, que é um símbolo da cidade. Explica pra gente. Então, esse é o símbolo turístico da cidade, que o Felipe tá aí resgatado. E nós do Fundo Social estamos incentivando e vamos transformar agora, alugamos, fizemos outras instalações e vamos tá colocando uma lojinha do fundo. Ai, que legal. Com os objetos feitos pelas nossas oficinas de costura. Bom, gente, é o carnaval. Essa aqui a Michelle me contou nos bastidores, que é uma temática pra este carnaval. E o ideal é que todos os nossos telespectadores venham passar o carnaval aqui no litoral, né? Venham passar o carnaval aqui em São Sebastião, no litoral norte. A nossa região é linda e nós estamos todos esperando por vocês. Bom, falando em região linda, o Otávio Baldin já tá ali com mais um presidente de escola de samba, Michelle, vamos falar com ele. Vai lá aí, Otávio. Pois é, vem passar o carnaval mesmo, que aqui o samba é bom, né? Tô com a Franciele, Acadêmicos de São Francisco, são 26 anos de história. E desta vez, vocês vão trazer pra Avenida um pouquinho da cultura caissara, né? Como é que é essa oportunidade de poder homenagear, evidenciar a história dos caissaras, principalmente as lendas, é uma cidade de muitos mistérios? Olha, Acadêmicos traz pra Avenida todas as lendas da cidade, referente a um livro que foi lançado há muito tempo atrás. E pra nós é uma honra, né? Trazer desde a Costa Sul até a Enseada, trazendo todo mundo pra Avenida junto com a gente. Fantasia, bateria, tá tudo afinado pra amanhã? Tudo ok, certinho. Beleza, boa sorte pra vocês, viu? Legal, Otávio. Bom, gente, eu e a Michelle, a gente tá aqui. Michelle, você gosta do carnaval? Você sai, você gosta de curtir? Vai curtir com a Isabela? Eu adoro. Eu e a Isabela. Meu pai sempre participou, né? Em Caraguá, a gente saiu em escola de samba quando era pequena. Eu gosto, sim, gosto muito. Bom, daqui a pouquinho ela vai falar mais pra gente dos projetos do Fundo Social. Eu quero saber como é que vai funcionar a escola, gente. Porque você também tem uma escola de costura que faz umas almofadas aqui. Mas você vai contar daqui a pouquinho. A gente vai pra um breve intervalo comercial, saindo sempre com as baterias das escolas de samba. Vamos lá, gente? A gente tá de volta, gente. 31 graus já aqui no Piro da Avenida da Praia. Hoje batendo um papo com a Michelle Veneziane Augusto, a primeira-dama de São Sebastião. E o Otávio Baldin trazendo pra gente as notícias e entrevistando os presidentes das escolas de samba. O Otávio já vai conversar daqui a pouquinho com os últimos dois presidentes que vieram hoje. Todos foram convidados, mas alguns não puderam comparecer. A Maria Ângela já finalizou o prato. Antes dela me falar como é que a gente vai comer isso aqui e a Michelle experimentar, vamos relembrar a receita de hoje. Acompanha aí. Bom, então a gente vai iniciar a receita. Aqui a gente tem todos os ingredientes que vamos utilizar. Depois que a gente hidrata o macarrão e ele já fica hidratadinho, né? A ponto já de preparar a salada, a gente vai reservar esse macarrão bifum. A gente coloca um pouquinho do alho pra fritar. Acrescentamos um pouquinho de pimentão amarelo. A mesma quantidade pra dar cor, né? Pra ficar bonito o verde. Na sequência, a gente vai colocar um pouquinho do vermelho. E agora a gente coloca um pouquinho do tomate, porque a gente vai usar o vinagrete também depois. Isso é só pra finalizar o mexilhão. A gente vai colocar o mexilhão agora. Ó, vinho branco. Meio cálice de vinho branco já é o suficiente pra a gente dar um sabor gostoso na receita. Então, gente, aí agora depois de refogado e a gente finalizou com o vinho branco, a gente vai reservar e vamos montar o prato. Então, a gente vai pegar esse macarrãozinho, vamos colocar ele em uma salada fresquinha, nesse calor, né? Ó, a gente vai fazer uma caminha com esse macarrão, que, volto a falar, a água do mexilhão é salgada, então ele já tem sal, tá? Depois a gente vai fazer uma caminha em cima, sobrepor ao macarrãozinho o vinagrete que eu expliquei no começo. Faz um vinagrete bem colorido, bem verão. Olha, vamos agora colocar o nosso mexilhão, né? Vamos finalizar colocando a salsinha. Então é isso, gente, bom apetite. Aqui vai um macarrão bifu com o mexilhão. É, minha gente, é uma delícia. Maria Ângela explicou pra vocês a receita inteira. Daqui a pouquinho lá no Facebook tá a receitinha completa. Você vai finalizar com o gergelim, é isso? A gente usa o gergelim branco e preto pra dar um toque especial, tá? Eu lembrar que eu coloquei o vinho branco pra ele já dar uma murchadinha. Pode colocar a salsinha. E aí, o que eu te falei, Abel, ele foi quente no meio e na casquinha ele tá frio, vinagrete frio. Que aí você consegue saborear os dois tipos, com o vinagre, com o vinho e só ele e o vinagrete na meia casca. Amei. Obrigado. Obrigado. Agora a gente vai ali com o Baldinho. Deixa eu te dar um presente. Ah, claro. Esse mexilhão é da Fazenda Maria, a conserva que a gente faz. Aí você entrega pro chefe também que eu falei hoje. Marquinho Fioravante teve um problema pessoal ontem. Quero mandar um abraço especial pra ele. Ele não pôde estar aqui conosco hoje, mas sábado que vem ele tá de volta. Baldinho, vamos aí. Tô de olho aí nesse prato, hein? Tá bonito. Vamos falar agora com a Danúzia, que é diretora da Unidos Sol da Vila. Isso. Vocês vão trazer um pouquinho do imaginário aí, né? Das crianças, do Walt Disney. Como é que vai ser? A gente vai contar um pouco das obras da Walt Disney, vamos tentar trazer pra Avenida essa magia, né? Da Walt Disney, que é maravilhosa. E vamos colocar o Mickey pra sambar. Sol da Vila é a escola de samba mais nova aqui de São Sebastião. Esse é o terceiro ano que vocês vão estar na Avenida participando do carnaval. Obrigado, viu? Boa sorte aí pra vocês. Obrigado, Baldinho. O Baldinho vai posicionar mais um presidente ali das escolas de samba. Michelle, esse prato, Caissara, você estava me contando nos bastidores que quem tá assistindo a gente pode vir experimentar isso. Pode experimentar, ele é feito todo domingo, às 4 da tarde, na Casa Caissara, na Rua da Praia. Então, gente, é uma delícia. E a casa é aqui, do ladinho, na Praia do Centro, na Avenida da Praia, você pode desfrutar. Você vai experimentar agora aí pra dar a nota pra Mariângela. Enquanto a Michelle vai experimentar, o Otávio Baldinho já tá ali com mais um presidente das escolas de samba. Com você, Otávio. Vamos falar com o Paulo agora, da X9. Paulo, conta um pouquinho pra gente aí do samba em rede de vocês, o que vocês vão trazer pra Avenida? Pois é, a X9 entende que carnaval é cultura. E por isso, o mal nunca vence o bem. Então, ela vem contando a história de Kirikou, que é um garotinho que se apaixonou por uma bruxa e virou a bruxa uma feiticeira, ele virou ela uma rainha e acabou casando com ela. Essa história a gente vai ver, então, amanhã na Avenida. Boa sorte pra vocês. Vai lá, Abel. Obrigado, Otávio. Bom, daqui a pouquinho o Otávio vai trazer. Vem pra cá, Otávio, pra você trazer os destaques do jornal. Pode passar aqui na frente de todo mundo. E aí, tá aprovado, Michelle? É uma delícia. Eu sou apaixonada pelo mexilhão. Eu vou experimentar também. Otávio, daqui a pouquinho, às 10 para 7, você comanda o jornal aqui do PIR. O que a gente vai ter no jornal? Pois é, hoje, em clima de carnaval, claro, fim de semana de carnaval, a gente vai contar como é que foi o bloco do Barbosa, que vai sair daqui a pouquinho, meio-dia, lá em São Luís Paraitinga, na terra das marchinhas. Tem também o final do concurso de marchinhas no distrito de Quiririm, em Taubaté, agenda completa do carnaval da região, toda a litoral, Serra, Vale do Paraíba. Tá recheado o jornal de hoje, você não pode perder, 10 para 7 da noite, aqui na telinha da Band. E o Otávio também entra daqui a pouquinho na programação, comandando o Band Folia, trazendo os destaques do que vai acontecer aqui em São Sebastião, ao longo da programação. Obrigado, Otávio, bom jornal pra você. Você vai experimentar aqui com a gente. Vou, sim. Michelle, você me deu uma camiseta de São Sebastião, eu quero te dar uma camiseta do Band Folia, pra você sair no nosso bloco da Band, tá certo? Obrigado pela sua presença aqui no programa, sei que foi difícil pra você de dar uma entrevista pra um programa de televisão, mas eu fico feliz primeiro com a sua amizade, com o seu carinho, de sempre me receber muito bem aqui em São Sebastião. Desejo muito sucesso. Você que tá aí, que tá acompanhando o programa, quer ajudar os projetos do Fundo Social, tá passando o Facebook aqui, conversa com a Michelle, tem o Facebook da Michelle aqui, ela fala com todo mundo. Muito obrigado. Eu queria agradecer, eu não podia deixar de prestigiar, você é um amigo muito querido de muitos anos e também quero agradecer ao meu marido, o prefeito Felipe Augusto, por me deixar contribuir com o governo, um governo sério, deficiente, com responsabilidade, responsabilidade pública. Confesso que eu tô me sentindo muito realizada. Que bom, a gente fica feliz. A gente vai terminando o programa de hoje por aqui, sábado que vem a gente tá de volta às 10h30 da manhã com a presença do prefeito Felipe Augusto numa entrevista exclusiva. Bora? A gente vai sábado que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.